Até o clima ajudou. Uma manhã nublada de tempo agradável marcou o primeiro dia de vacinação drive-thru. Com direito a vídeos e muitas fotos para registrar esse momento que muitos estavam esperando. Apenas idosos acima de 80 anos foram vacinados. Estou com medo de vacina? É, não tenho medo disso não. Pode fazer umas 10 que não tem problema nenhum. Bem satisfeita, já mais tranquila também, né? Porque agora já estão quase imunos já. Prazer minha mãe, porque eu acho que é muito importante. Estava contando os dias. Então, eu acho que é um grande passo que a prefeitura está dando. Desde as primeiras horas da manhã, as ruas estavam assim. Com filas enormes de pessoas cheias de esperança. Mais de 900 idosos já foram vacinados aqui em Rio Verde sem precisar sair de casa. Agora, para agilizar esse processo, outras 900 doses da vacina AstraZeneca serão aplicadas nos dois dias de drive-thru. Para concluir o processo de vacinação dos 1.800 idosos que realizaram o cadastro na prefeitura de Rio Verde. Até a última atualização, 4.551 vacinas já foram distribuídas em Rio Verde. Para agilizar o nosso atendimento, então, está sendo realizada uma triagem aqui na fila dos carros, né? Onde confere a lista dos que foram cadastrados no site da prefeitura e faz uma fichinha para que já possa ali receber a vacina. Isso é muito gratificante. Até que fim, Deus ouviu nossas orações e chegou a vacina tão esperada para nós. O sentimento é de felicidade. Olharmos cada rostinho deles, ver a felicidade deles, agradecendo por ter chegado a vacina para nós, né? A próxima dose está prevista para daqui a 12 semanas. Muito favorável, porque não perde tempo e fica melhor para quem trabalha, né? Fizeram um plano bem feito.